Esse vídeo pode ficar longo. É um vídeo de matemática que explica uma atividade que começamos na sexta-feira sobre expressões numéricas e temos continuidade na segunda-feira. É uma atividade que vale ponto e o primeiro objetivo era transformar esses problemas em expressões numéricas e devido à dificuldade dos alunos, então nós fizemos isso conjuntamente em sala de aula e eu propus fazer esse vídeo para melhor explicar e esclarecer para aqueles que ainda têm muita dificuldade. Mas para princípio de conversa, repetindo o que eu já falei em sala de aula, o que são as expressões numéricas? Vejam aqui o que diz o contexto, as expressões numéricas é o conjunto de números ligados por sinais de operações. E esses sinais de operações, vocês conhecem muito bem, são as quatro operações básicas, a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Até então, nós só estamos abordando as expressões numéricas com os sinais de adição e subtração. A partir da semana que vem já deve entrar a multiplicação, ok? Então, existe uma regra de como resolver uma expressão e caso essa regra não seja seguida, pode complicar o andamento desses estudos. Então, olha aqui, por exemplo, no quarto ano nós iremos estudar essas expressões com o uso de parênteses que são utilizados também nas expressões numéricas. e lá para o quinto ano entrará o cochete e as chaves, tá? Então, por exemplo, isso daqui, ó, é uma expressão que nós estamos estudando em sala de aula. Por que que seguir as regras são importantes? Porque, olha, o que que diz as expressões numéricas? Que a gente resolve primeiro o que está dentro do parênteses. Então, se eu vou resolver, ver se o parênteses está aqui, ó, a conta que está dentro do parênteses é 15 mais 8. Então, se eu vou resolver ela, eu vou baixar 49 menos, e quando eu digo baixar, é baixar dessa linha para cá. E agora eu vou resolver essa operação, olha aqui, ó, 15 mais 8 dá 23 igual. Agora ficou essa operação simples aqui, que é o que eu vou fazer de menos 49 menos 23. Eu sempre peço para os alunos que eles façam o cálculo num papel separado, ó, vou colocar esse cálculo bem aqui, 49 menos 23. Veja que a conta é de menos, olha aqui o sinal de menos. Então, vai dar 26. Então, 49 menos 23 é igual a 26. Ou seja, esse é o resultado da expressão numérica. É dessa forma que resolve. E por que que é importante seguir essa regra? Porque quando nós tivermos estudado todas as quatro operações básicas, veja o que ela vai entrar nas expressões. E também, essa daqui é uma expressão numérica completa, aonde tem as quatro operações básicas, na verdade, a divisão não está aqui, mas tem os sinais de associação, que são os parênteses, os cochetes e as chaves. E olha só como é a regra para se resolver. Então, veja aqui, ó, o que que diz? Nós resolvemos primeiro a multiplicação e a divisão. Então, é essa primeira que nós temos que resolver, multiplicação e divisão. Veja aqui onde é que está a multiplicação. A divisão está bem aqui, ó. 24 dividido por 6. A multiplicação está bem aqui. Então, é essa que eu não posso resolver conta de mais e menos enquanto tiver multiplicação e divisão. Por exemplo, 24 dividido por 6 dá 4. Aí, o sinal de mais ali não está envolvido nessa operação. Então, eu baixo ele. Multiplicação 3 vezes 7, 21. Veja que o menos 5 não foi envolvido nessa operação. Então, eu vou baixar dessa linha para cá, o menos 5 igual. Entenderam como existe regra? Agora, como não tem mais multiplicação e divisão, só tem uma adição e uma subtração, agora eu vou resolver, é o segundo passo, aquela em que aparecer primeiro. Apareceu essa conta de mais aqui, ó. Então, é ela que eu vou resolver. É justamente por isso que as regras devem ser seguidas. E aqui, olha, quando tiver os sinais de associação, como é que resolve quando tem os sinais de associação? Também tem uma regra específica. Nós resolvemos primeiro o que está dentro do parêntese. Então, olha onde que está o parêntese. Está bem aqui o parêntese. Olha lá. Está aqui o parêntese. E tem essa operação dentro do parêntese. Então, se eu vou resolver essa operação, porque a regra diz que eu tenho que resolver primeiro o que está dentro do parêntese, então eu vou baixar até chegar no parêntese. 5, mais, abre as chaves, 3, mais, abre o cochete, cheguei no parêntese. Agora eu vou resolver. 7 vezes 3, 21. Veja como o resultado da operação já eliminou o parêntese. Aí, os outros que não estão envolvidos nessa operação, eu vou baixar. Olha, mais, 4, fecha o cochete, fecha as chaves, igual, pronto. Eu eliminei o parêntese. Agora, quem é que eu tenho que eliminar? O cochete. Veja onde aqui está o cochete. Está bem aqui. Então, essa é a conta que eu vou eliminar. Daí a importância de nós cerquirmos as regras. Só que isso daqui vai ficar lá para o quinto ano e isso daqui lá para o final do bimestre. Essa operação aqui com as... Essa expressão aqui com as quatro operações. Porque o que nós estamos fazendo agora é essa daqui. Aqui, são 15 problemas que o objetivo é transformar esses problemas em expressões numéricas. Vejam que esses problemas envolvem muitos números. Eu vou ler, por exemplo, aqui. A primeira. Veja que aparece o número 59, o 16, o 23, o 3, o 8. Então, lendo o problema, contextualizando esse problema, a gente vai montar as expressões numéricas. Como são 15 problemas, para não ficar muito demorado, eu já fiz alguns bem aqui, olha. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, para que vocês possam estar, quem faltou nas aulas, copiando e resolvendo. Eu vou montar algumas expressões aqui junto com vocês agora e resolvi algumas, como eu resolvi essa daqui. Então, vejam aqui, na primeira. Vou trazer aqui para vocês a primeira. Como eu falei para vocês, tem o número 59, o número 8, o número 3, o número 23 e o número 16. São esses os números que vão compor as expressões numéricas. Então, eu vou começar lá, olha aqui. Beto fez uma lista com o nome dos colegas que eu queria convocar para os jogos. E enumerou 59. Então, Beto vai lá, ele diz que para os jogos precisa de 59 colegas. A Bia escolheu mais 16. Fecho parênteses. Continuando. Desses que foram escolhidos, 23 não compareceram. Então, se não compareceram, menos. 23 não compareceram. E 3 não puderam jogar. Esses 3 eles estavam, eles faziam parte, só que eles não puderam jogar. Só que vieram 8 que não estavam na lista. Que não estavam na lista. Então, apareceram. Esses 8 aqui vão ser incluídos. Pronto. Veja como foi montada a expressão. Agora vamos resolver. A regra diz o seguinte. Resolvemos primeiro aquela operação que está dentro do parênteses. Está bem aqui, olha. Veja que tem dois parênteses. E em cada parênteses tem duas operações. Então, é essa que nós vamos resolver. Eu não vou fazer a conta aqui, tá? Eu não vou fazer a conta dentro da expressão. É por isso que eu falo para os alunos. Façam a minha conta num papel separado. Pode ser aqui no lado mesmo. Eu vou montar aqui, olha. 59 mais 16. 59 mais 16. Muita atenção no sinal. Veja que é uma conta de marcha. 15 vai 1. Deu 75. Então, só é o resultado da operação que vem para cá. 59 mais 16, 75. 25. Observe que o sinal de menos não foi envolvido nessa operação. Então, eu vou baixar dessa linha para cá. E aqui dá para fazer mentalmente. 23 mais 3, 26. O mais 8 igual não foi envolvido. Então, eu vou baixar daqui para cá. O mais 8 igual. Pronto. Veja que já eliminei os parênteses. Agora eu vou resolver a operação na ordem que elas aparecerem. e vejam que aparece primeiro aqui, olha. O 75 menos 26. Então, eu vou colocar lá num papel ou aqui mesmo no lado, 75 menos 26. E vou fazer essa conta de menos aqui. só para lembrar, por isso que eu deixei aqui bem bem visível, que nós já estudamos em sala de aula e tem aluno que ainda não aprendeu, olha. Quando o minuendo é menor que o subtraindo, nós fazemos aquele empréstimo básico. 15 menos 6, 9. E 6 menos 2, 4. 49. É esse 49 que é o resultado daqui, olha. De 75 menos 26, 49. Aí, o mais 8 não foi envolvido. Então, eu vou baixar para cá. Então, mais 8 igual. E ficou essa operação de mais aqui, simples. 49 mais 8 é igual a 57. Esse é o resultado da expressão. E o resultado do problema, porque o problema que é saber é o... Quantos participaram dos jogos? Quantas colegas participaram do jogo? E a resposta você vai colocar bem aqui, olha. Participaram do jogo, 57 colegas. Viram? Eu já fiz a primeira, agora aqui na segunda eu só vou montar o problema. Veja como o processo é simples, mas eu entendo perfeitamente que para vocês ainda é um pouco complicado. Isso exige mais prática e a gente vai adquirir isso com o decorrer da aula. Olha como é que diz o problema aqui, olha. Em uma caixa havia 340 laranjas. Então, vou colocar aqui, olha. 340 laranjas que haviam numa caixa. Seu Carlos colocou mais 156. Olha aqui, mais 156. Vou colocar entre parênteses aqui essa operação. E dessa quantidade, ele vendeu. Então, se ele vendeu, é conta de menos. Menos 268. Igual. A pergunta quer saber quantas laranjas ficaram na caixa. Novamente, repetindo aqui, olha. Veja que a gente vai resolver primeiro o que está aqui dentro do parêntese. É uma conta de mais. Resolve essa conta de mais. No lado, num papel separado e só é o resultado que vem para cá. Olha aqui essa terceira aqui. Vou montar para vocês. Então, tem três pessoas aqui, olha. A Rosa, a Jaqueline e a Tia Maria. Aqui está dizendo, Rosa tem 14 anos. Rosa tem 14 anos. Vou colocar aqui a idade da Rosa. 14 anos. E Jaqueline tem 9. Como o problema quer saber quantos anos as três pessoas têm juntas, então eu vou juntar a idade da Rosa com a idade da Jaqueline. Por isso que é conta de mais. Tia Maria, ela tem a soma das idades de Rosa e Jaqueline. Então, olha lá. Mas, eu vou colocar entre parênteses, a idade. Qual é a idade de Rosa? 14. Qual é a idade de Jaqueline? 9. Então, ficou esse problema aqui. Essa expressão numérica. Veja o que é aqui. A idade da Rosa, a idade da Jaqueline. E aqui, a soma das idades das duas, representa a idade da Tia Maria. A pergunta quer saber qual é a idade das três juntas. Então, nós vamos lá. Quem é que vai resolver primeiro? Aqui está dentro do parênteses, que é justamente isso daqui. A gente não pode resolver operações de fora do parênteses enquanto tiver operações dentro dos parênteses. Essa é uma regra. Então, se eu vou resolver essa daqui, eu não vou colocar o resultado aqui. que eu vou colocar embaixo da operação. Então, eu vou baixar aqui o 14. Olha lá. Esse 14 vem para cá. O mais. O 9. O mais. Por que eu estou baixando? Porque eles não vão ser envolvidos nessa operação agora. Porque eu vou resolver essa daqui. 14 mais 9. Eu poderia fazer a conta aqui ao lado, mas é fácil. 14 mais 9 dá 23. Aí eu coloco 23 aqui. Então, veja o que está dentro do parênteses. É a idade da Tia Maria. Então, eu já sei que a Tia Maria tem 23 anos. Igual. Agora, eu vou somar tudo isso daqui para saber qual é a idade de todas as três pessoas. Não tem mais parênteses. Então, eu vou resolver aquela que aparece primeiro. Veja aqui. O que aparece primeiro é essa daqui. 14 mais 9. Eu posso pegar tudo e somar 14 mais 9 mais 23 e colocar o resultado aqui? Poderia, mas por se tratar de expressão, então, não vai estar certo. Porque precisa seguir todas essas regras que eu estou explicando. Então, eu vou resolver primeiro essa daqui. 14 mais 9 dá 23. Aí, o mais não foi envolvido na conta, nem esse 23. Então, eu vou baixar. E agora ficou. 23 mais 23. Esse 23 aqui é a soma da idade da Rosa e da Jaqueline. E esse 23 aqui é a soma da idade da Tia Maria. E 23 mais 23 dá 46. Olha lá o que o problema quer saber. Quantos anos tem as três juntas? A resposta. As três têm juntas 46 anos. Entenderam como é feito esse processo? Então, eu já armei aqui todos. Veja aqui. O problema da quarta questão. No carrinho de sorvete de Seu João, havia 38 picolés de chocolate, mais 25 de coco e 16 de maracujá. Foram vendidos 47. A pergunta quer saber. Quantos picolés restaram? Quem é que vocês vão resolver primeiro? Vou marcar aqui. Não tem parênteses. Então, é essa que vai aparecer primeiro aqui. 38 mais 25. Resolve aqui o restante baixa. A 5. Josefa possuía 486 selos. Ela vendeu, por isso que a conta é de menos, 109 e deu 65 para seu irmão. Com quantos selos Josefa ficou? Quem é que vamos resolver primeiro? Essa conta que está aparecendo primeiro aqui. Aí, coloca o resultado aqui e baixa menos 65. Lembrando que o resultado da operação você deve colocar aqui. Igual como eu fiz aqui. Deu 46, por isso que eu coloquei o 46 aqui. A 6ª questão, veja lá. Mamãe levou 500 reais para o supermercado. Está aqui os 500 reais. Ela gastou em produtos alimentícios, por isso que conta de menos. Ela gastou em alimento 380 e 75 ela gastou em produto de limpeza. A pergunta quer saber. Com quantos reais mamãe voltou para casa? Então, quem é que vai resolver primeiro? Essa daqui. A 7ª. O florista vendeu 8 centenas. Mas quanto é 8 centenas? É 800. Está bem aqui, 800. Então, ele recebeu 800 rosas. E ele vendeu 350 rosas vermelhas e 118 rosas amarelas. O problema quer saber quantas rosas ainda restaram. Porque ele não vendeu tudo. Então, quem é que vai resolver primeiro? Essa daqui. A 8ª está bem aqui. Olha, a Patrícia precisa fazer 85 doces para uma festa. E ela já fez 39 brigadeiros e 28 tocinhos. Ela fez, está até dentro do parêntese. Quem é que a gente vai resolver primeiro? Essa daqui que está dentro do parêntese. Então, a gente vai baixar 85. O sinal de menos. E é isso que vai ser resolvido agora. 39 mais 28. É só calcular aqui. 39 mais 28. O resultado que der aqui, você vai colocar aqui. Entenderam? A 9ª eu já havia resolvido. Que é aqui. Igor convidou 15 meninos e 18 meninas para a sua festa de aniversário. Está bem aqui. 15 meninos e 18 meninas. Só que não compareceram tudo isso. Por isso que a conta é de menos aqui. Quem compareceram? Só que compareceram 12 meninos e 13 meninas. Então, resolve o que está dentro do parêntese. 15 mais 8 deu 33. Eu coloquei aqui. Eu baixei o sinal de menos, porque ele não estava envolvido nessa operação. E fiz essa conta aqui. 12 mais 13, 25. Coloquei bem aqui. E sobrou essa conta de menos. É essa operação que eu fiz. 33 menos 25, 8. E o que é esse 8 aqui? Quantas crianças faltaram à festa de Igor? Faltaram à festa de Igor? 8 crianças. Ele convidou 33. Mas só vieram 25. Então, faltaram 8. Está dando para entender? Olha lá a décima aqui. Em uma granja havia 948 galinhas. Fugiram, por isso que a conta é de menos. Fugiram 127 e depois foram colocadas mais. É uma conta de mais aqui. Mais. Foram colocadas mais. 236. Está querendo saber quantas galinhas ficaram na granja. Quem é que vai resolver primeiro? É essa daqui. A décima primeira. Simone, Marta e Sandra têm juntas 39 anos. Está aqui. 39 anos. Simone tem 15. Marta tem 13. Aqui no problema só não aparece a idade de Sandra. Porque o problema quer que você descubra. Quantos anos tem Sandra? Então, veja aqui. A idade das três juntas é 39. A Simone tem 15 e a Marta tem 13. Quem é que vai resolver primeiro? O que está dentro do parêntese. Então, baixa 39 menos e resolve o que está dentro do parêntese. 15 mais 13. A gente pode fazer de cabeça. Mas eu vou fazer aqui para mostrar o cálculo para vocês. 8, 2. Então, 15 mais 13 dá 28. Só é o 28 que eu preciso para cá. 28. Tanto é que eu até posso apagar isso daqui que não vai servir para a expressão. Só serve para eu saber o resultado. É por isso que se eu sei o resultado de cabeça, eu nem preciso fazer a conta aqui. Mas eu não recomendo vocês utilizarem calculadora. Pelo menos ainda. Agora ficou essa conta de menos aqui. Olha, 39 menos 28. Agora é de menos. 9 menos 8, 1. E 3 menos 2, 1. Deu 11. Então, 39 menos 28, 11. O que é esse 11 aqui? É a pergunta do problema. Quantos anos tem Sandra? Sandra tem 11 anos. A décima segunda, o ganhou 25 bombons. Comeu 8 e deu 4 para seu irmão. Então, resolvemos primeiro essa daqui. Então, resolvemos primeiro essa daqui, 25 menos 8. As três últimas, Gilberto ganhou de seu aniversário 400 reais. De seu pai e 350 de seu avô. Está bem aqui dentro do parênteses. Inclusive, é essa que vai ser resolvida primeiro. Com esse dinheiro. Com esse dinheiro, ele comprou um par de tênis que custou 190. O problema quer saber. Duas coisas. Aqui, por isso que tem dois espaços. Ele quer saber quanto Gilberto ganhou ao todo. Então, o resultado que der aqui, vocês vão colocar aqui. E quanto ele ainda tem. Então, o resultado que der da conta, o resultado final, vocês vão colocar aqui. Quanto foi que sobrou depois que ele comprou o tênis. Igual a décima quarta. A décima quarta também. Você vai começar por aquela operação que está dentro do parêntese. Um teatro tem 10 mil entradas para vender. Está aqui as 10 mil entradas. Já foram vendidas 2.175 entradas em janeiro. E 3.406 em fevereiro. O problema quer saber. Quantas entradas o teatro já vendeu. Então, a resposta que der aqui. Você vai escrever aqui. E a resposta que der final. Você vai escrever aqui. E quantas ainda falta para vender. Eu já marquei qual que você vai resolver primeiro. Então, você vai baixar o 10 mil. E essa última aqui. Eu vou resolver com vocês. Porque ela envolve multiplicação. Que é o que nós vamos estudar. Então, vejam aqui. Vejam como é que fica a armação dessa expressão aqui. Eu tinha um pacote com 185 caramelos. 185 caramelos. Dei. Então, é conta de menos. Dei 15 para cada um dos meus 5 sobrinhos. Ou seja, tenho 5 sobrinhos e cada um recebeu 15. Então, aí vai envolver uma multiplicação. Eu vou colocar entre parênteses. Eu dei 15 para cada um dos meus 5 sobrinhos. E 25 para meu irmão. Então, se eu dei novamente, menos. 25 para meu irmão. Pronto. Formei a expressão. Detalhe importante. Quem é que eu vou resolver primeiro? O que está dentro do parêntese. Está bem aqui. Então, eu vou baixar 185 menos. Pronto. Cheguei onde eu preciso resolver. Aí, eu posso armar essa conta bem aqui. 15 vezes 5. É uma multiplicação. 5 vezes 5, 25. Vão 2. 5 vezes 1, 5. Mais 2, 7. Deu 75. Então, só é o 75 que vem para cá. 15 vezes 5, 75. 165 menos 25, que não participou dessa operação. Então, eu vou baixar para cá. O menos 25 igual. Pronto. Eu não preciso disso. Eu vou até apagar. Eu só queria saber o resultado. Agora, eu vou resolver essa aqui. Não tem mais parênteses. Então, eu vou resolver a primeira que aparecer. 185 menos 75. É de menos. Então, vamos lá. 5 menos 5, 0. 8 menos 7, 1. Aí, eu vou baixar 1 porque não tem número para subtrair por ele. Deu 110. Então, é só o 110 que eu preciso. 185 menos 75, 110. Eu vou baixar o menos porque ele não participou dessa operação. E nem o 25. Agora, ficou essa conta de menos. 110 menos 25. 110 menos 25. Olha lá. Aquilo que nós aprendemos. Empresta. 10 menos 5, 5. E 10 menos 2, 8. Aqui, deu 85. Então, 110 menos 25, 85. O que é esse 85 aqui? Vamos ler o problema aqui. Com quantos caramelos eu fiquei? Eu tinha 185. Eu dei 15 para cada um dos meus sobrinhos. E 25 para meu irmão. Quanto foi que eu fiquei? Está aqui. Com 85. Fiquei com 85 caramelos. Caramelos. Perceberam? Como não é um bicho de sete cabeças, expressões numéricas? Então, os alunos que faltaram na sexta-feira e na segunda-feira vão precisar olhar esse vídeo inteirinho para justamente olharem, verem a formação das expressões numéricas em cada um desses problemas para poder resolver. O prazo para entregar essa atividade, galera, seria amanhã. Só que como teve aluno que não veio na segunda nem na sexta-feira passada, então esse trabalho vai ficar para o dia 27. Vejam aqui, vocês têm uma semana para resolver, assistam esse vídeo. Se precisar assistir mais de uma vez, façam isso porque vale ponto. E nós não vamos mais falar sobre essa atividade em sala de aula, já que agora tem o vídeo. Então é isso. Boa sorte. Evitem usar a calculadora, senão vocês não vão aprender a fazer a expressão. Vocês só vão aprender a usar a calculadora, tá? E não adianta usar a calculadora em casa, já que na sala de aula você não vai poder usar. Tá certo? Então boa sorte a todos, bons estudos. Não esqueçam do prazo. E não esqueçam do prazo.